Hora de garimpar aqui na Magnolia Remobília e aqui a gente entra descansado, não é, Rodrigo? Porque aqui, gente, o Covid não entra, porque sempre com máscara, não é? E eu vou te dizer, vocês são uma das poucas lojas que se cuidam mesmo, sabe? E cuidam do cliente, eu acho isso muito bacana, acho que é um respeito pelo cliente, não é, Rodrigo? Com certeza, nesse momento tão difícil que todos nós estamos passando, né? E não é só Covid, é gripe, né? E a gente também tem que disponibilizar álcool na casa da loja, nosso álcool com os aromas que nós fazemos, então... Não, e eu acho bacana que a gente entra aqui, o Rodrigo e a Ju estão sempre de máscara, mas, Rodrigo, a gente veio com uma novidade super boa pra quem quer vir aqui fazer um garimpo, não é? Tem promoção lá em cima. Sim, o mezanino tá, todos os itens que estão nas prateleiras estão com 60%. E o que é legal, gente, é que tem até peças que recém chegaram lá no 60%, não é, Rodrigo? Exatamente, essa semana chegou bastante material e eles já subiram pra promoção. Não, e eu vi que tem coisas imperdíveis lá em cima, não é? Pra quem é colecionador, pra quem quer uma peça diferenciada pra colocar na sua casa. Gente, tem muita coisa bacana, porque o Rodrigo tem um olho muito treinado pra achar esses produtos. A gente tá aprendendo com o tempo. Pois é, olha aqui, ó. O que é isso aqui? Isso aqui é uma luminária, que ela foi feita com aqueles... Sim, de um táxi. É, exatamente, um táxi antigo. Tá, e ela funciona, né, Rodrigo? Sim, com certeza, com licença, vou mostrar aqui. Ela virou uma boneca, dá pra usar num bar. Não, ela tá muito sugestiva, ou então numa área, por meio que foi bacana. Olha que pegão, gente. Eu fiquei bem interessante. Ai, eu adorei. Eu vi também muitas placas de rua lá em cima, não é? E também, eu acho que é uma santa diferença, né? Sim, a gente tem algumas placas esmaltadas que nós também fizemos, assim, são um pouco até divertidas. Deixa eu pegar aqui. A gente tem a... Ai, olha que lindo! Tem essa da pucarrilha. Elas são de metal e esmaltadas. E a gente tem uma pro comércio também. Deixa eu pegar aqui. Que é bem interessante. Pro comércio. Ju, nossa assistente. Nossa produção. Olha aqui, gente, que legal. E a gente tem outras cores também. Não, vocês são muito criativos. E além disso, não é, Rodrigo? Vocês têm... Peraí, vamos pegar as outras. Isso aqui é legal também pra dar de presente, uma lembrança. Agora chega uma época que a gente vai visitar os amigos da praia, não é? Tu levar uma peça, assim, bacana, pra colocar na área de churrasco, é bem bacana. Sim, é um belo mimo. É, bota mimo nisso, gente. A Magnolia Remobilia, além disso, tem louças, tem tapetes, não é? Tem luminárias super diferenciadas, cristais, vidros, pratarias, enfim. É um pouco, né? Muitas coisas. E sempre tá chegando no material novo? Sempre. E assim, ó, e se você vem aqui e não tiver o que você quer, você diz pro Rodrigo, Rodrigo, vai atrás, né, Rodrigo? Com certeza. Quantos anos trabalhando com isso, Rodrigo? Já faz uns 20 anos que eu estou trabalhando. Que tu é um apaixonado. Exatamente. Mas no mercado a loja agora fez um ano e dois meses, seis anos. Gente, a Magnolia Remobilia é um lugar que vocês têm que conhecer. Quem não é de Porto Alegre, quando vier a Porto Alegre, telefona pra ver se tá aberto, porque vale muito a pena. Acho que tinha que ser um ponto turístico de Porto Alegre. E o Rodrigo tá aqui na galeria, na frente da banca do Silvio, quando a gente desce a Plínio Brasil no ano e pega 24 de outubro, tem a Igreja Nossa Senhora Auxiliadora, que todo mundo conhece. Do outro lado da rua tem a galeria 1600, é dentro da galeria à direita. Então nós queremos todo mundo aqui. Obrigado. Obrigado.